É alta, mas fala quantos anos você tem, Ângela. Eu? É. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que se você deve ter no máximo uns 14 anos, 15 anos de idade. Ou é menos, mais. Você tem menos? Aham. Você tem menos do que 14 anos de idade, Ângela? Eu quero... eu tenho menos. Meu Deus do céu. Salve, rapaziada. Teus Log com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje é o seguinte, galera. Estou com a Ângela Garcia. Vou mostrar pra vocês onde que ela tá, como que ela tá, qual é a situação dela hoje. E hoje, galera, ó, vou devolver o bonequinho dela, o famoso Enzo, né? Vou devolver ele pra ela. Mano, isso daqui, ó, foi o Roslei que deu pra ela, galera. É um bonequinho que ela se distrai, né? Ele é de pôr na mão assim, ó. Entendeu? Então, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa muito like e eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Ela tá lá dentro da casa. Ó, cheguei agora na casa e olha onde que ela tá lá, ó. Vou filmar daqui pra vocês verem, galera. Olha lá onde que ela tá, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Tá chacoalhando a cadeira, ó. Rapaziada, eu arrumei essa casa. Já tá toda imobiliada. O lugar é muito top. Eu vou tentar entrar quietinho pra assustar ela. E tipo assim, galera. Vamos ver até quando que ela vai conseguir ficar aqui nessa casa, né, mano? Olha pra vocês verem, ó. A casa é grandona, a casa. Tem um fundo aqui também, ó. Tá vendo? E essa vai ser a... Vai ser a primeira noite da anjo aqui, galera. Vamos lá. Vamos sustentar aqui. Vamos dar nossos tonelos aqui. Tchau. 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 Adivinha o que eu trouxe para você? Um boneco Como que você sabe que é um boneco? Eu senti o cheiro Do boneco? Não é possível Então olha aqui Você lembra dele? Do Enzo? É o Enzo Consegui recuperar ele O canal D2 estava com eles Eles que devolveram para mim O Enzo para devolver para você Eu até falei para eles Que você estava com vontade de ir lá na piscina Para a gente dar um mergulho lá Que eu perdoe eles Você também perdoe eles Então a gente tem que marcar Ângela Estava falando para o pessoal aqui Essa é a casa nova que você está ficando agora Tipo assim Minha mãe rapaziada Minha mãe está perto de casa Esse lugar Eu não posso revelar Acontece que aqui E ela vai ficar Eu acho Bom Não sei um tempo Não tem como dizer um tempo exato Que ela vai ficar aqui Mas aqui ela está segura Né Ângela Tranquila Tem comida Tem banheiro para tomar banho Tem tudo né Ângela É mesmo A casa está sendo só sua Você está cuidando da casa praticamente Olha o sofazão aí rapaziada Ó Ângela Você está dormindo aqui Nesse quarto aqui Aham Hoje eu dormi aqui Nossa Mas que camona chique hein É Eu que arrumei Você que arrumou Rapaz Mas está chique demais hein Ô louco Ângela Vamos ver Vai lá para mim ver Olha aí rapaziada Não precisa de mais nada Não Ângela Agora o Enzo vai ficar aí com você agora Não Não é E ali E ali dentro ali Ali é seu closet Ô Ângela Mas Ó Tipo assim Quando eu puder estar aqui com você Eu vou estar sabe Mas é mais a minha mãe Que vai estar ficando aqui com você Tá bom Você gosta dela Ela ficou o dia inteiro com você né Aí hoje eu vou passar a noite aqui com você Porque O que que é isso Skincare Você está assistindo o Ratinho Ângela Olha lá rapaziada Está assistindo o Ratinho Ó Ô Ângela Você viu que eu deixei uma câmera aqui Um faroletinho Rapaziada Eu deixei um farolete aqui Ó Pra vocês verem Deixei um farolete Ó Deixei uma câmera aqui também Ó Deixei a câmera aqui ó Pra você Né Gravar Ângela Se casa Acontecer Porque assim Minha mãe falou que Que o negócio estava meio estranho aqui Entendeu Não sei se é alguém que está atrás de você ainda Já achou onde que você está Hã Tá tudo tranquilo né Você estima o Ratinho Sofazão Pra você ficar de boa Por que que não está atrás E essa cadeira aqui Ângela Hã Você está aproveitando Você está desfrutando né Vamos ver O que que ela faz Você senta aqui E você faz assim Ah Ângela Ô Ângela Mas você passou por tanta coisa hein Ô Ângela Mas então ó Vamos trocar rapaziada Aproveitar que nós estamos nesse momento aqui agora Vamos conversar um pouco Ângela Você tem algum parentesco Ângela Você tem algum parentesco Ângela Sua mãe Não sei Seus parentes Hã Ângela Fala comigo Ângela Eu vi um barulho Não Onde que você viu um barulho Ó Vamos conversar Todo mundo quer saber um pouco de você Um pouco né Da sua vida Quem é você Eu te achei numa lenda né E o que acontece Trouxe você Ó Só fazer uma pergunta Vou te fazer uma pergunta Quando Quando que a gente vai poder Gravar o vídeo Da gente Indo lá no sítio Que você Daquele mapa lá Lembra Galera Pra quem não sabe A gente tá investigando um mapa Tem um sítio que a Ângela Falou que é da família dela Entendeu E tem muita coisa lá Muita muita coisa A Ângela até comentou comigo Que tipo assim Lá Os Os parentes dela né Que eu ainda não sei Era muito maldoso Entendeu Então tem até um cemitério lá Abandonado no meio do mato Né Ângela Foi o que você falou pra mim Sabe Aquele que faz Mal Hã Era seu avô Fazendeiro mal É rapaziada Ela falou que o fazendeiro Que era o dono das terras lá Era avô dela Entendeu E tipo assim A gente já sabe Onde que é Né A gente pegou o mapa Que tava dentro da Tava dentro da maleta Um dos mistérios Que tava dentro da maleta Né Que era esse mapa Galera Tem muita coisa Dentro da maleta Né Ângela A maleta galera O mercenário Levou a maleta Pra uma perícia Entendeu E a gente viu esse mapa A chama A localização Porque é um negócio Meio estranho Sabe assim Uma imagem De cima Do satélite É um mapa Meio louco E o que que acontece A gente Vamos ter que ir lá Né Ângela É mesmo O que que você acha Quando que a gente Vai poder gravar Esse conteúdo Pessoal ver A gente grava Se a gente bater Muito like Muito like Aí rapaziada Então ó Os próximos conteúdos Aí a gente Eu tô achando Né galera Porque assim Leva tempo Leva tempo E tipo assim Eu tô querendo O máximo Não deixar a Ângela Ficar saindo muito Entendeu Até a gente Que a gente já combinei Com a Ângela também Galera A gente vai ter que Se a gente não achar Né A mãe dela O pai dela Porque eu tô sofrendo Muito galera Pessoal tá achando Eu na rua aí Tá falando que Muita coisa ruim Sabe Então o povo é foda O povo é muito maldoso Galera Então Olha aí Ângela Já jantou já? Já? Aí ó Você não quer lanche De novo não né Não rapaziada Mas ela é magrela Porque ó Ângela Mas deixa eu ver Olha o tamanhezinho Da barriga Ela é magrela Rapaziada Mas você come demais Ângela Não Não tá certo isso Eu quero um lanche Você quer um lanchão? Quer um x-tudo hoje? Sim Não mas não é possível Você come demais Você dá mais gasto Dá muito gasto Ângela Ai Não é que a família Não Não tá certo isso não Posso contar O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Tava eu Uma mamãe aqui O que aconteceu? A gente tava assistindo TV E do nada A porta fechou Mas a de lá De lá Ou qual a porta que foi? Foi a de lá Mas fechou sozinha Fechou Você tem que manter tudo fechado As portas Tem televisão Tem tudo Entendeu? Até o dono da casa Poder voltar Que eles foram viajar Entendeu? Então a casa é nossa A casa é nossa É eu que tô cuidando da casa Entendeu, Ângela? Então aqui você tá tranquila Aí depois que o proprietário da casa voltar O que a gente vai fazer? Igual a gente combinou A gente vai gravar esses vídeos Indo lá nesse sítio do seu Era do seu avô, né? Você falou, né? A gente vai tentar achar Galera Eu quero tentar achar esse cemitério Que a Ângela falou, rapaziada Ela falou que é no meio da mata A gente tem que achar o sítio primeiro Desvendar esse mistério pra ver, né Ângela? É verdade Porque assim É um mistério que eu também não sei Rapaziada Eu tô entrando de cabeça nisso Só que eu falei pra Ângela, galera Eu Eu quero muito Muito, muito, muito Poder acreditar nela Entendeu? É E também, galera Eu tô cansado, velho Eu tô falando pra vocês Eu tô andando na rua Todo mundo que me vê Falou Deus, aquela menina A Ângela Você tem que entregar ela pra polícia Porque Eu Calma Nós já conversamos Eu conversei com a Ângela, galera Tipo assim Eu nem sei se o nome dela Esse é verdadeiro Entendeu? Então assim Ela Eu não sei também qual que é a idade dela Porque ela tá fazendo muito mistério Só que Ângela A gente vai ter que ir na polícia Ângela Quantos anos você tem, Ângela? Quantos anos? Quantos anos? Eu acho que você não tem Você parece ser tão É que você não é tão pequeno Você é alta Mas Fala quantos anos você tem, Ângela Eu? É Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que se você deve ter no máximo uns 14 anos, 15 anos de idade Ou é menos? Mais Você tem menos? Uhum Você tem menos do que 14 anos de idade, Ângela? Eu tenho menos Meu Deus do céu Rapaziada, mas é isso aí então, galera Tô mostrando pra vocês A Ângela tá aqui Deixei a câmera gravando ali Porque ela falou que Oi Você ouviu? O que? O que, Ângela? O que aconteceu? Hã? Tem alguém aqui, será? O que aconteceu? Aí, rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui E vou dar uma olhada na casa com ela pra ver Mas acho que tá tranquila, hein, Ângela? Fui Eu ouvi Ô, Ângela, mas o que foi que você viu, Ângela? Vamos abrir a porta aqui, vamos ver Nossa, Ângela, tá uma coisa ali Ai, tô com medo Ai, tô com medo